Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu chamo 337 Rapaziada, ó, recado rápido, rápido, rápido Eu estou gravando esse vídeo no dia 23, deve sair pro dia 25, não sei que dia tá saindo esse vídeo De qualquer maneira, o mês tá acabando Então assim, vocês aí tem poucos dias para utilizarem o Cupom Dog E participarem do super sorteio que eu tô fazendo esse mês Que eu nunca imaginei que o Diogo tu faria São 3 Butterflies Doppler, né, cada uma custa uns 7.500 reais E o Malp Medusa, são 4 skins pra 4 usuários do Cupom Dog diferentes Então tipo assim, a sua chance de ganhar é 4 vezes maior E mano, você vai ganhar uma skin que vai mudar a sua vida, tá ligado? Porque são skins caras demais É importante também que você utilize o Cupom Dog Porque assim eu consigo, mano, cada mês que passa, eu faço um sorteio mais brabo Então pensa da seguinte maneira, você usa o cupom Mesmo que você não ganhe um sorteio desse mês Você vai me ajudar a fazer um sorteio muito top também no mês que vem E vai te ser ganhando o mês que vem Aí no mês que vem, quando você ganha o sorteio, você só ganhou aquela skin graças... Enfim, rapaziada, vamos aí em busca de mais um profit Hoje eu tô com 700 dólares Hoje eu não botei no meu bolso, né? Embora eu tenha tido muita sorte da última vez Hoje, mano, o site cedeu aqui 700 dólares, que é grana pra caramba E vou começar a abrir na minha caixa, tá ligado? De lei Paga, paga Aí ó, 29 dólares 9 dólares é 9 dólares Já tamo no lucro Vamos pra mais uma Hoje eu tô com um objetivo Quero pegar uma skinzinha Que eu particularmente não gosto Na verdade eu odeio, tá ligado? Uma skin que eu acho que não faz sentido tá no CSGO Mas que eu sei também Se a Valve fizesse de outra maneira Que já existe Seria muito forte também Seria uma skin que, mano Se viesse dessa maneira Ia ter muitas críticas De algumas pessoas, tá ligado? Rapaz, ia dar mais conservadora Digamos, ia odiar Mas ia crachar o mercado Ia ser uma novidade do caramba Mano, do caramba Vou mostrar pra vocês Tá bom Vai, terceira caixinha Caraca, mano Ficou entre três facas É sacanagem isso daqui, hein Vai, mais uma vez Se não der lucro agora Eu vou pra outra caixa Se der lucro Pobro sim Eu também queria pegar hoje, mano A terceira butterfly do sorteio Né, eu já tô com duas Falta uma Seria bom se eu conseguisse pegar hoje Nossa, profit, hein Profit do caramba Vou ter que abrir cinco Irmão, jurei que virou uma luva Que susto Aqui foi ruim Aqui não pagou, não Oitenta e quatro Gastei cem Fazer um contratinho Que na última vez, mano O contratinho tava safe Vamos ver se agora dá bom É Poderia ter sido pior Maconha Enfim, hoje eu quero, mano Conseguir lucro Pra conseguir essa skin, né Que eu quero falar sobre Mais uma butterfly doppler Mano, seria uma metade Se eu já conseguisse Uma butterfly doppler de primeira Agora seja quase impossível Mas é aquilo, vai 9% Quem não acredita Não acredita Quem não acredita Tem 9% de chance, bebê Tem 9% de chance, bebê Esquece Acabou É, não Eu não vou mexer nessa carambit, não Porque eu posso Eu posso, de verdade Pegar essa carambit E colocar agora Pra pegar a butterfly Isso aqui vai dar ruim Eu tenho certeza que vai dar Eu não vou fazer isso Deixa quieto Caixinha de faca, rapaziada É internet, não é? Me fudir 166 Calma Dois raios caem duas vezes no mesmo lugar Dois raios caem duas vezes no mesmo lugar, filhote Puta Que pariu Marreco Já vou me garantir Ah, não tem disponível Eu vou esperar Tô nem aí Vou esperar É, eu vou ter que esperar Essa eu vou esperar Irmão do céu Vou fazer loucura Agora que eu já tô no profit Vou fazer loucura Vou abrir 10 convert Tudo que vier Vou botar no contrato de troca É, não foi tão bom não Nas 20... Ah, não sei 37, 25 39 33 Total 192 Ah, não É, não foi bom Mas não foi tão ruim não No contrato agora Pode acontecer algo muito épico Vai Vem o item de mil dólares É, mas aí eu pergunto pra vocês O mesmo raio Cai três vezes no mesmo lugar? Um raio Cai três vezes no mesmo lugar? Um raio Um raio Cai três vezes no mesmo lugar? Eu nunca vi isso acontecer na minha vida Puta Que pariu Marreco Calma aí Pra finalizar 10 caixas de filipeira Se não der profit Contrato de troca E depois Vamos fazer o raio cair Quatro vezes no mesmo lugar Aí, ó Foi uma merda Ok Vai, contrato de troca em tudo Beleza Ok Ok E agora, meu irmão Fazer o raio cair Tem que ser mais de 10% Tem que ser um pouquinho menos Assim, 11 11, tá bom, vai Um raio Cair Quatro vezes no mesmo lugar Aí eu tô pedindo demais também Mas de verdade Esquece Acabou Tô bem Tô bem 2.500 dólares Não é todo dia Que a gente consegue isso Mano, eu preciso retirar Essa Butterfly Eu vou esperar um pouquinho Não tem disponível a Butterfly Tem outros itens disponíveis Mas eu vou esperar Pela Butterfly Meu pai amado Guys, vou tentar aqui Uma X-Rayzinha É o que eu preciso É sobre ela que eu quero falar Não é possível que vai dar errado, né Mano, a gente conseguiu Pô, é Não tinha como ter errado A gente consegue 10% Ou é 148? Certamente que não Então, olha Profit hoje foi gigantesco Mano 2.833 Profit aí De mais ou menos 2.300 dólares Porque, tipo assim Eu comecei com 700 Só que pra começar com 700 Usando o cupom dog Preciso só de postar 500 Então, foi um Profit excepcional Tá ligado? Vamos tentar retirar Mano, mais uma vez Vem essa Butterfly, por favor Eu vou ter que esperar Butterfly eu vou ter que esperar Deixa eu retirar a X-Rayzinha Deixa eu ver também aqui A Pynetalor Ambas disponíveis Vou usar os dedos Para ambas estarem Ambas estão disponíveis A Butterfly eu espero A Butterfly eu espero Fazer o que? Só lembrando Nessa Butterfly Eu tenho que esperar A Butterfly que tá disponível Porque, bem São 3 Butterflies Que eu vou sortear Enquanto eu tenho 2 Então, essa será a terceira São 3 Butterflies Mais uma Medusa Pra que eu utilizar o cupom Dog Nesse mês de agosto Com o SESCOOLNET Aí você fala um cachorro Teve mês que foi 5 M9s Depois foi 5 Carandes Agora são 3 Butterflies E uma Medusa Como que você vai conseguir Fazer um sorteio, tá ligado? Mais top do que isso Do próximo mês Mano, pra isso Que eu preciso Que você utilize o cupom Tá ligado? Pra que eu tenha essa condição Pra que eu possa Então, use o cupom Às vezes você usa o cupom Esse mês e não ganha Mas você usa o cupom Esse mês E me possibilitou Fazer um sorteio Mais forte ainda No mês que vem E aí talvez você ganhe No mês que vem Então, tipo assim Ajuda o pai Ajuda o pai Que uma hora o retorno vem Vamos só esperar Essas skin chegarem E aí esquece Chegou aqui A Caxe's Ray Vem Minimal Air Feedback Feedback Essa gente tá bom Bem desgastada O preço tá ótimo E guys A Baneta Dora Eles estão me oferecendo Aqui essa Mano Ó Esse exame inteligente Aqui é isso daqui Isso Isso É isso ou isso São as mais líquidas Tá? Então fica A tica aí pra vocês Eu vou pegar a M9 A M9 chegou Factory New Papai Deixa eu ver se float É 0.03 Tá bom Tá líquida Mano Uma faca líquida Mano Iberana Trade Eu quero vender Eu vou vender no mesmo dia Vou aceitar aqui Galera Tô aqui com a Caxe's Ray E mano Eu vou ser sincero Essa skin aqui Foi lançada na última operação Na presa quebrada E ela chegou com uma skin Mais rara De uma das coleções Se não tô enganado A coleção Havoc Só que vou ser sincero Mas skin dessa Tipo in Factory New Custa uns 3 mil dólares E eu acho Essa skin uma É uma das skins mais feias Já que existem no jogo Com certeza Tipo essa aqui tá desgastada Ok Mas é Mano É zoada É zoada Tipo Tem gente que fala Que Fire Serpent A gente só tem preço Que a skin é feia Então mano Essa daqui Se a skin Fire Serpent É feia Essa daqui Pode ser chamada de skin É muito zoada Porém O nome da skin X-Ray E existe Essa mesma skin Porém de uma forma Um pouco diferente Para uma outra arma do jogo Para P250 Eu tenho uma ideia Óbvio A gente ia furar uma barreira No CSGO Se isso acontecesse Como eu já disse No começo do vídeo Um público mais conservador Criticaria demais Essa decisão da Valve Mas assim Pelo nome da skin X-Ray Se essa skin Chegasse no CS Da maneira que eu penso O mercado ia crachar Ela ia ultrapassar Todas as skins de Akai De uma maneira Valer muita, muita grana E eu quero mostrar Essa minha ideia Para vocês Rapaziada Em meados de 2018 E no Halloween de 2018 Mais precisamente No Halloween americano A Valve Atsuna ou CSGO Um diferencial No modo de jogo casual Era muito da hora Tipo assim Quando você morria Você virava meio que Uma assombração Então você conseguia Literalmente assombrar Os jogadores vivos Como? Pichando Mexendo objetos Matando galinha Era muito legal E quando você morria E se tornava Uma espécie de fantasma Dentro do jogo Você ficava com uma faca fantasma Mais precisamente Uma flip fantasma Essa faca foi adicionada ao jogo Apenas para essa modificação Para essa adição Do modo casual Isso daí aconteceu Apenas durante o Halloween de 2018 Depois que a atualização Saiu A faca permaneceu no jogo E hoje você consegue Ver Consegue pegar ela na mão Jogar com ela Abrindo o servidor privado E aplicando esses comandos Nessa ordem Enfim Aplicando todos esses comandos Você consegue A flip fantasma E guys Olha o efeito Que a Valve Colocou nessa skin Tá ligado? Fenomenal Me parece Uma flip autotronic Com esse efeito Fantasma Ou Sei lá Para alguns X-Ray X-Ray É semelhante É um pouco semelhante Vai É um pouco semelhante Como eu disse Isso é algo fantasioso Não existe um material semelhante No mundo Que sirva né Para criar facas Ou armas Agora Se a X-Ray Vem com esse efeito Mano Eu acho que ia ficar Uma parada Bizarra Eu acho que ia ficar Uma parada surreal Eu particularmente Iria gostar Eu acho que ia sim Essa é uma parada Como eu disse Que os mais conservadores Não iriam gostar Iam falar que a Valve Estava passando do limite Fugindo muito da realidade O que não é mentira Mas seria uma skin diferenciada Seria a primeira skin Desse tipo No CSGO A primeira skin Digamos Mágica Uma caixa X-Ray Tendo realmente Efeito X-Ray E não apenas Uma ilustração Que simule E a skin Poderia ser animada Conforme você atirasse Poderia mostrar Toda a mecânica interna Da AK Quando recarregasse Mano Iria ficar uma parada Surreal E essa skin Chegando ao CS Óbvio Teriam críticas Mas por ser a primeira Por estar Numa renovação Por ser uma grande novidade Ainda mais Não vindo em uma caixa Mas sim Um drop de uma operação Olha Com certeza Essa skin Seria uma das mais valiosas Se não A mais valiosa Do CS Iria depender muito Se viesse em uma caixa Se viesse em uma caixa Não ia ser tão cara Porque Pô Caixa dropa Você compra Enfim Sempre pode estar dropando Agora Se vem assim como Vem a AK X-Ray Numa operação Sendo drop De uma nova operação Aí Aí mano Aí o preço ia subir Ia subir Muito Enfim Comente a opinião de vocês Vocês achariam Isso legal Interessante Ou vocês acham Que não Ia estragar o jogo Ia fugir muito da realidade Eu entendo os dois lados Mas de verdade Tô nem aí pra realidade Edson E é isso E é isso Eu entendo os dois lados